E agora qualquer pessoa pode ter mais informações sobre a Covid-19 pelo WhatsApp. O Ministério da Saúde criou um canal exclusivo para tirar dúvidas. Basta salvar o número de WhatsApp do Ministério da Saúde no celular e iniciar uma conversa com a palavra Oi. A partir daí, a pessoa vai receber uma lista de 1 a 10 e escolher o número referente à informação que deseja saber sobre a Covid-19. São respostas automáticas a dúvidas frequentes, como medidas de prevenção, formas de contaminação, tratamento e esclarecimentos sobre fake news. Ao cadastrar esse número, automaticamente já vai ter o aplicativo e a pessoa poderá, nesse aplicativo, fazer interações para consultar qualquer uma dessas situações. E reforça a nossa estratégia de comunicação, comunicação do governo com transparência, com clareza e com sistematização no diálogo com a população. E quem quiser ajudar o Brasil no combate ao coronavírus fazendo uma doação, tem agora também um canal direto com o Ministério da Saúde. Basta enviar um e-mail para juntoscontracovid19.gov.br Podem doar pessoas físicas, jurídicas, organismos internacionais e outros países. Estão sendo recebidos insumos, materiais e equipamentos, tudo com nota fiscal. O governo também disse que tem recursos para comprar 23 milhões de testes para a Covid-19, mas falta fornecedor. Estados Unidos está comprando tudo o que tem, Europa está comprando tudo o que tem, Ásia está comprando tudo o que tem, ainda tem a África comprando o que pode. Nós temos recursos para a compra de todos os testes necessários. Possivelmente, a gente vai ter que comprar muito mais do que esses 23 milhões.